E aí pessoal, aqui é o Victor e nesse vídeo eu vou te mostrar um treino de tríceps para você que está começando na calistenia começar a treinar o tríceps, porque o tríceps é muito importante para você que está querendo mostrar que está ficando mais forte porque tríceps é uma parte muito importante do seu braço, porque é ele que vai mostrar primeiramente que seu braço está ficando forte o bíceps é muito importante, mas o tríceps você pode perceber que na maioria das pessoas o tríceps sempre está maior sempre é ele que é mais destacado, o tríceps é essa parte de trás então esse treino vai ajudar você a ter mais força no seu tríceps e crescer mais também então sem muita enrolação, já faz seu aquecimento aí, claro, antes de começar faz seu aquecimento crescer as articulações e tudo antes de começar, porque eu não quero nada de lesão aí quem está assistindo então deixa eu pegar aqui o meu caderno e para me olhar o primeiro exercício é elevação, elevação é que está em inglês, eu vou botar aqui o escrito em inglês elevated pike push ups, elevated pike push ups 10 vezes então como é que é esse exercício? você vai simplesmente pegar está muito longe não? você vai pegar e colocar em formação de flexão e vai levantar o quadril e vai fazer flexão com a sua cabeça para baixo nada de cotovelo para fora, cotovelo para dentro 10 vezes então vou fazer agora as 10 vezes, você faz aí junto comigo pronto, agora que você já fez as 10 repetições, você vai fazer 15 segundos de descanso eu não estou com o temporizado aqui, então você faz seus 15 segundos de descanso e o próximo exercício são os bench dips, dips são mergulhos, como é que é o bench dips? você vai pensar do murinho ou de uma cadeira, você vai simplesmente sentar aqui preparar sua mão aqui na largura da sua cintura e dar um espaço para frente para ficar mais ou menos dessa forma aqui e descer o braço 10 vezes também, então vamos lá puxa o ar subindo e desce e soltando perdi a contagem aqui, nem sei se eu fiz 10, mas aí de novo, próximo exercício você descansa 15 segundos e vai para o próximo exercício cross é o school crushes, em português fica quebra-câne, mas não precisa se assustar então você vai precisar de uma cadeira de novo, ou de um murinho fazer o que? você vai fazer isso aqui 10 vezes, 10 vezes, botou a mão aqui na largura do ombro e desce a cabeça, se quiser descer bastante assim pode, 10 vezes agora você provavelmente já deve estar sentindo o seu tríceps queimar um pouquinho que eu já estou sentindo agora descansa mais 15 segundos e o próximo exercício é extensão de tríceps esses tríceps extensão é no chão, esse daqui, você vai ir para o chão vai colocar as mãos mais para frente aqui, vai colocar o cotovelo no chão lembrando que esse exercício, quanto mais para frente você for, mais difícil ele é quanto mais você vier para trás, mais fácil ele é igual a flexão, dessa forma aqui e 10 vezes pronto vai dar 10 vezes, você já deve estar sentindo queimar como eu disse, esse exercício se você for um pouquinho mais para frente, é um pouquinho mais pesado você vai sentir mais dificuldade, mas com o decorrer que você vai cansando, talvez não consiga basta mais para trás que você consegue fazer mais então o próximo exercício é bem conhecido, é uma flexão, só que em formato de diamante sua mão vai estar assim no chão, é a Diamond Push Up então você coloca o formato de diamante em sua mão e faz a flexão não deixa as costas descer, 10 vezes Pronto, depois você fez as 10 repetições 15 segundos de novo e agora o próximo exercício é o último então o próximo exercício é o Pseudo Push Up que é uma flexão de novo só que de um formato mais aberto e com a mão para trás desse jeito aqui, você vai formar de flexão, só que você vai colocar a sua mão assim mais aberto e um pouquinho para trás você não vai fazer certinho assim você vai tentar colocar o corpo um pouquinho mais para frente se não conseguir, faz assim normal 10 vezes também não consegue mais, bota o joelho no chão para inteirar as 10 repetições esse formato final que eu usei, é só se você já estiver muito cansado, estiver querendo parar o exercício você vai botar o joelho no chão para poder continuar forçando o músculo então esse foi o treino, você vai fazer isso, todos esses exercícios com 15 segundos de descanso de cada um se você ainda sente que você pode fazer mais, se isso aqui ficou leve para você você pode repetir todo esse círculo aqui, começa do primeiro de novo 15 segundos de descanso, faz de novo, faz de novo que até três rounds, até três séries, você vai ficar muito legal, seu tríceps vai ficar muito grande então eu espero que você tenha gostado se inscreve no canal que toda semana eu estou postando vídeo novo e te vejo no próximo vídeo